E agora o bagulho vai endoidar. E agora o bagulho vai endoidar. Vai ficar doido, Castanhão! E ecoar não é marcar, é verdadeiro, é verdadeiro, é verdadeiro. Ex-malandro, ex-malandro, ex-malandro. Ex-malandro, ex-malandro. E ecoar não é marcar, é verdadeiro, é verdadeiro, é verdadeiro, é sobreviver. Põe a mãozinha pra cima e grita! Ê! 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 Vai galera, quer mais manilho? Quer mais? E vou tomar Tá pegando fogo Pancadão Pancadão Toma a mão no batidão 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 Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora Quem tá casado fica em casa e os roteiros comemoram É tchau, bacana, 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 bacana Quem tá casado fica em casa e os roteiros comemoram É tchau, bacana, bora, é tchau, bacana, bora É o New York cheque em Brásileiro, choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar Hoje eu te botar e eu botar com a pressão Então vai, já sempre para na rápida tomada Sempre, sempre, sempre para na rápida tomada Sim, 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 sempre para na rápida tomada Sempre, sempre, sempre para na Obrigado, amigalora, na portela, também dá meu linguagem Chava as canilhas e pra você tudo em jeito Falei, rapaz, aceita, 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 aceita E nós tem o Jaime que é da hora, da hora Um sorriso que é de impressionar E nós dizemos lá nas palavras Não levam tempo pra casa Eu que posso me bancar E a galera com certeza vai chegando E vai de nós pato cantos aqui, meu irmão E a gente odeia Nós é fãs de sereia É aniversário da Jóla Tribuada E nós tem o Jaime que é da hora, da hora Um sorriso que é de impressionar E nós dizemos lá nas palavras Não levam tempo pra casa Meu parceiro Bumbuzinho, Lopop Z Dá pra ligar a gente, o Bebê Fortaleza E o Manilso também O sorriso que é de impressionar O homem das exclusividades Alô, Gustavinho Que bloqueou de tudo o que aconteceu Mania dessa menina, ciúmes do que desceu Que bloqueou de tudo o que aconteceu Mania dessa menina, ciúmes do que desceu Que bloqueou de tudo o que aconteceu Mania dessa menina, ciúmes do que desceu Era só mais um cílio, vai que a espelha não brilha Ele era panteiro, mas era pai de família Era só mais um cílio, vai que a espelha não brilha Ele era panteiro, mas era pai de família Exebutamos, cara 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 Obrigado, meu parceiro, ele me tem O DRIMO Alô, velho da porta, era todo mundo em doido Pois sal, pois sal, pois sal, pois sal Pois sal, pois sal, pois sal, pois sal, pois sal Vou pega o roblo Que os caller doido joga a mão e dá de sal Pois sal, pois sal, homem sal Pois sal, pois sal e dá de sal Zama pra lá E dá lição salt understanding salt understanding salt DJ Baduk Bocadão , toma 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 , toma, toma , toma Bora , bora , bora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tu gosta, não gosta? Olha o caqueado, olha o balançado Brinca DJ Badum! É loucura, papo! O que você pode ir? O que você pode ir? Bate o bagulho! DJ Badum! Oh Senhor! Opa! 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 Pa! Parceiro Wagner, meu irmão! Ele é soco, louco, contigo Mas ela quer os envolvendo, ela quer dar pra bandido Ela quer os 5x7, ela quer os 5x7 Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar Ali seu assalto pedro Obrigado, meu irmão, senhor Faço um abraço pra você, brother É o 5x7, 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 é o 5x7 Olha o meu parceiro Macaco Prime também DJ Badu Muitos tempos no mar, deixou você Ai, droga! Sota, 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 sota É a loucura! Sota, 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 sota Vai rolar resenha, tudo no desgilo, tudo no esquema Fipa tem balão, fipa tem balinha, vou ficar na onda Vou perder a linha, se acionar a topa Vai rolar resenha, tudo no sigilo, tudo no esquema Fipa tem balão, fipa tem balão, fipa tem balinha, vai ficar na onda Castelado fica parado hoje Na onda do louco, bem forte, não cansa Na onda da bala, pertença a bala Na onda do bolo, na onda do bolo Pode, pode, gostoso, pode, pode gostoso Na onda do louco, bem forte, não cansa Na onda da bala, pertença a bala Alô, meu parceiro Pedrão também tá aqui em Brasília Quero ver cantando bem forte, bicho Coisas da vida A minha ex quer… Espera aí que eu não ouvi, tem que ser bem forte, bem alto, bora Coisas da vida A minha ex quer virar minha amiga Llega Vai pra puta que pariu nunca mais me liga Vai pra puta que pariu nunca mais me liga Você foi a melhor coisa que sorriu da minha vida Vai pra puta que pariu nunca mais me liga Vai pra puta que pariu nunca mais me liga Não é toda mulher que é besta pra macho não rapa, olha Passa a visão mulher Tá ok? A chave tá ok? A chave Obrigado meu parceiro Pinto Moral Meu Pocobrex, saforra aí eu vi o meu irmão terça-feira A não ser que o Sassá corra no futebol, viu? E o Pelé vai comigo, Pelé, nesse futebol Próximo, Tadulho Tô sabendo que tava chegando o rock doido Eu passei o foguinho aí na portelinha Várias premiações pra galera, meu irmão Pega a visão, prepara tudo aí pra mim É bagulho doido, maninho Explode o bagulho Maurique Fortaleza Maurique Fortaleza B.J. Badu! Azul vai! Segura, maninho, segura, maninho Segura, maninho Segura, ó Segura, ó Todo mundo com a mãozinha lá em cima Batendo na palminha Todo mundo com a mãozinha lá em cima Batendo na palminha Pra cantar essa daqui, ó Você sempre me avisou Amor vai dar com tudo e vamos ver Quantas vezes eu choro Pedindo de jovem Só quem é vida louca aí Quem é vida louca aí, hein Na vida louca é assim Parto pro tudo ou nada Se sabe é se volto Só tenho você por mim Então não dá vontade Eu te dou Nosso amor é verdadeiro E forte o bastante Pra suportar a distância E algum tempo longe Não quero que vá lá me visitar Naquele lugar Não importa Vida aí, boy Visão perpétua é o nosso Se eu volto sim Você é a parte boa que existe em mim Segura, ó Amor, rainha Por favor, não chora Oh, hoje perdi Meu bem, eu rodei Mas troquei Foi tiro a reviria Amaram pra mim Quem foi, eu não sei Me entreguei pra te rever um dia Loucura, papai Oh, hoje perdi Meu bem, eu rodei Mas troquei Foi tiro a reviria Sempre que eu caí Eu me levantei Me entreguei Pra te rever um dia Puxa, 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 puxa Puxa o vaziado Vem puxando, vem puxando 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 O que já tá passando? Eu já passei, eu só perdi Se ele não te quer Se ele não te quer Se estou bebendo, o baile, o poca-tuga Quer saber de nada? Chama, chama as amiguinhas, princesa Com nós entrar, quebra, 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 menosada Quebra, quebra, menosada Eu não sou de agressão, mas ela está perda Quebra, quebra, menosada Quebra, menosada Eu não sou de agressão, mas ela está perda Ai, 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 ela seita gostou demais Ai, 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 ela seita gostou demais Ai, ai, ai Obrigado, meu parceiro Fernandinho Eu não sou de agressão, mas não tô mostrado Ai, 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 ela seita gostou demais Ai, 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 ela seita gostou demais O Fernandinho, dá pra ligar a gente Doidando toda a tropa, maneiro Obrigado, obrigado, obrigado Eu sou de agressão, mas não tô mostrado Essa linda, ela vai me violar Então vem, mulher Agora Quanto mais eu vou gemendo O novinho me foge mais Quanto mais eu vou gemendo O novinho me foge mais E empurra e empurra Empurra e empurra Que eu sou puta Empurra e empurra Empurra e empurra O cordilho das bancadas aí, meu irmão Quanto mais eu vou gemendo O novinho me foge mais Empurra e empurra e empurra Empurra que eu sou puta Empurra, 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 que eu sou puta Puxa lá nas costas, radinho na cintura Bonesi pra trás, só caçar o puta Puxa lá nas costas, radinho na cintura Bonesi pra trás, só caçar o puta Soca, 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 soca Eu como um alvo Sigo na minha luta e trabalhando dobrada Tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada Todos joelhas tá me querendo Sabe que o Puxa é o cara do momento Como a Gabrava tá muito passando o tempo E as que pisava hoje que a tala entera Pode crir Já já você lembra, já já os parabéns aí, Marajão Não é lixo, mas é render pra ninguém O futebol da minha espécie com o tipo e pra dois pés Porque minha maior meta é deixar minha família bem Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada Se você ficar cansada, você desce e para um pouco Cáquiado balançado Cáquiado balançado Bicu ma beiju Uca de novo Bicu ma beiju DJ Badu When it comes to our seven weeks Our seven weeks Our seven weeks Our seven weeks Galera vai pegando pressão Olha o delírio musical Trafica da boca que faz o sexo bolado Ele bem parceiro Bruno Obrigado você meu irmão Trafica da boca que faz o sexo bolado Uma etapa lá no sofrimento Só sabe mesmo quem passou lá dentro Uma gestão na caça de pedra Só me serviu É DJ moleque Foi 10 a 10 e me deixou de boa E aqueles que abandonou Tem nada não Deus abençoou Deus abençoou Deus abençoou Deus abençoou Olha como é que a gente tá aí meu irmão O esquerdo só tem peixe E o direito tá cheio de onça Ai meu Deus como é bom Ser vida louca Caqueado Caqueado, 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 caqueado Gente com prazer imenso Gente com prazer imenso Onde tá tendo essa oportunidade aqui de falar pra vocês Um grande amigo nosso Que se foi E hoje Espero que ele esteja em um bom lugar Obrigado você Lourinho pela sua humildade Pelo enorme carinho que você tinha pela gente E de com certeza Nós tínhamos por você Espero que você esteja em um bom lugar Que pai pai do céu E esteja aí do seu ladinho, tá bom? Lourinho Vai ficar registradinho, meu irmão Ai, droga Tididão Tididão É barulho que ela faz batendo Caralho Tididão Tididão É barulho que ela faz batendo Caralho Tididão 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 Tidididão Tididão É barulho que ela faz batendo Caralho Tididão Tididão Tidididão É barulho que ela faz batendo Caralho Tididão Já esteja na parte É tesoura do mar Bora pra mim não Você é doente, porra, que o homem é doente Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Então na vinha repara o que eu vou te dizer Ataca com balança que va-te Então na vinha repara o que eu vou te dizer Então na vinha é par, o que eu vou te dizer? DJ Bado é loucura, menino! Então na vinha é par, o que eu vou te dizer? Foi só casocadinha, que delícia vai socar Aproveita o IDF, cai de boca do jeito Foi só casocadinha, que delícia vai socar Aproveita o IDF, cai de boca do jeito Tem uma linhada de vocês, Manoel Faz um tipo de Santinha, Manoel Indecentemente, sabe como é É aniversário da Jó! Estamos aqui, para que assim possamos Trazer as melhores, as principais para você se ligar Eu também pedi um chiclete, eu preciso nem poder DJ Ariston, Zuninho da Twister DJ Foguinho também da Brasília, ele é a sua primeira dama Fabrício Ferreira, tá na pista, meu irmão Para o mundo É um lugar, e um pujado A verdade dessa mina é absurda Ela recorda, sabe qual é o meu chifrego? Imagina essa filhada, tudo aqui É futeu! Ele fez fofoca, pagadora, tentando arrumar caúra Quando ela tava solteira, tu tentou e não ficou Se o perreco não gostou, eu vou logo te baixar Ela sabe que eu sou vagabundo O sabinho das exclusividades Obrigado, maninho, só as melhores Com certeza é o seu É fuga na dona de casa, vou a cada fruta Quero cachorrada Que hoje é dia de balada, com a vontade de graça É fuga na dona de casa, vou a cada fruta Quero cachorrada Que hoje é dia de balada, com a vontade de graça É fuga, é fuga, é fuga I get those goosebumps every time I need the line, throw that to the side I get those goosebumps every time Yeah, when you're not around me, throw that to the side I get those goosebumps every time Yeah, 713 I get those goosebumps every time You come around, yeah Use my mind, make everything go fine We're in all those I'm wasting down, yeah It's wasting down, yeah Obrigado, Rodriguinho Vem dar a putetinha Vem dar a putetinha Obrigado, Bito Bito Moral, aqui, Brasil Hoje eu não quero cachorra Hoje eu quero o seu putão É picodela, vai, picodela Bora, Bito, ajeita Chavada na caladinha, né, malandrinho Tiaguinho do Pegas Chavada Chavada Três, dois, um, já Tu vai foder no céu, piranha Dentro do helicóptero Tu vai foder no céu, piranha Dentro do helicóptero Tu vai foder no céu, piranha Dentro do helicóptero Tu vai foder no céu, piranha Dentro do helicóptero Tu vai foder no céu, piranha Obrigado, meu parceiro, Gabião E a galera do Pancatão também daqui Pera aí, pera aí, pera aí Porque comigo a parada é diferente Aê piranha, hoje tu vai fudendo jato Aê piranha, hoje tu vai fudendo jato Aê piranha, hoje tu vai fudendo jato Eu sorvete a chinela, ela tá saindo de São Paulo e entram a maior do SAM Aê piranha, hoje tu vai fudendo jato Aê piranha, hoje tu vai fudendo jato Obrigado, com muito carinho, bem parceiro Lé O Bebeleza da Portela, o Bebelezinho O Homem do Red, meu irmão! Ele não vive o seu Red dele. Explode o bagulho! Explode o bagulho! Explode o bagulho! E a galera não para de chegar de cheirado! Então vai pra cima! Explode o bagulho! Mais pólvora! O que? O que? Mais pó! Bagulho doido! Mais pó! Bagulho doido! Mais pó! Então bora pra fora! O que? 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 Voltei pras burras Voltei pras burras Voltei pras burras Voltei pras burras Se concentra com força no pal Farofinha safada com trote botando Então soca, soca no rabetão Soca com pressão Então soca, soca no rabetão Soca com pressão Então soca, soca no rabetão Soca com pressão Então soca, soca no rabetão Assim manhã Soca com pressão Lembra de mim Na época da escola Te tava atenção E tu me dava pó E agora suas amiga É que vou vir comigo Pois todo meu deitinho Como é que tá? O aniversário da Jó E quem foi se embora É o Lourinho Esteja em um bom lugar, meu braço Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou sair pro chefe da cintura e que na noite Me desculpa pai, o papai, o papai Hoje eu vou sair pro chefe da cintura e que na noite Quando eu sentei pela primeira vez Com a terra me apaixonei, com a terra me apaixonei Quando eu conheci o Paz Fui logo pro setor, aí ele veio E de jeito me pegou É de jeito, é de jeito É de jeito, é de jeito Mente milionário no corpo de um papelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não vem 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 Eu sou romântico, faí nada não vem É de jeito que você risque de vencer Eu vou baixar, eu quero ouvir Tá com vocês agora Uh! Galera da 2. Poco Galera da 2. Poco Galera da 2. Poco Galera da 2. Poco Que nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar, pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Fora quem tá bonito! Faca por te me perder Fora quem tá bonito! São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que doem Amores que amam, amam Quando eu te vi Gostei! Quando eu te vi Gostei também E a notada que eu te vi Como era a guitarra do rock doido Estava tremendo Como fosse foi até mais ou menos Aquela, joa, aquela, joa Mas o mundo nos chama loucos Porque falamos sozinhos na rua Porque contamos estrelas no céu Nos chamam loucos Porque tatuamos nossa imagem No coração Mas o mundo nos chama loucos Porque falamos sozinhos na rua Nos chamam loucos Porque contamos estrelas no céu Porque contamos estrelas no céu Nos chamam loucos Porque tatuamos nossa imagem No coração E quem sabe vai cantar Vai cantar Vai cantar Vai cantar Assim, babão Yeah Baby, eu Adoro a tua maneira Mas pega a visão O coração é bandido Meu coração é bandido Não vai se apaixonar Não adianta Não adianta insistir Te avisei Antes da gente ficar Bora, 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 bora Cabo, cabo O fobinho dançou Você vacilou A pressão não para de ser Que meu amor Bebe maior Que o medo de sofrer Você tá comigo Eu tô contigo E bora, bê Eu tô contigo Assumo o risco Eu tô pagando pra ver Catrina 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 Na casa Na cama Todinha Tirando a roupa Todinha Toda Um mais um Minus você Sou eu Vou viver o meu amor Sozinha Quero que o teste Vem comigo Um mais um Dá dois Minus você Sou eu Vou viver o meu amor Sei que sua não sou Deixa de gracinha DJ Madu Na madrugada Deixa de gracinha Vou escrever Na rua Pra todo mundo ver Eu tô Na tua E eu amo você Podem me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Se conquistar você Não, não, não Tá faltando E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando Paz faltando Sentimento E a gente já não rola Muito tempo Não rola muito tempo Vou tirar o pé Essa relação Prefiro ficar sozinho E cuidar do coração Tirar o pé Essa relação Tiaguinho não pega a chave Se não é real, é só a tração Pra ter seu amor Eu vou arriscar Voltar ao passar E me desculpe Bem forte, bem alto Quero ter de novo os teus beijos Me aperta um desejo Sei que você sabe Fingir que não sabe, amor A força O que pensa que eu sou E se não sou teu bater Eu sou liberar, transitar Pra viver o seu amor O que pensa que eu sou Se não sabe o que pensou Liberar, transitar Pra viver o seu amor Deixa a lamãe 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 Se não é real, deixa a lamãe A gente brigou A gente brigou Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai apertar Tomeguinho Outra chance Não vou te dar Outra amor Vou me encontrar Chega-se Chega sabadão E a galera acompanha Nas redes sociais E tem o aniversário da Jó Quer que vai tocar? É o DJ Badu, é? Bora lá Bora dar uma olhada Hoje eu tô pra curtir, meu irmão O cara fala que não quer curtir Ele invade o rock Quando chega aqui O desgraçado do DJ Badu Toca essa daqui, meu irmão Aí tu já viu Com essa daqui O bandido não se segura Vai até meio-dia Hoje ele tá sem fronteiras Por favor Por onde eu vou? Penso em você Não aguento mais Viver assim A noite cai Não te encontrei Meu amor Para fazer o seguinte Se você for, eu também vou Vou com o posição O poderoso cobra Encontrar Bora, Ivanilson Um menino consagrado Ou como Zisson Wagner dá pra gente Com a gente também O Lé Portela O Dél Portela Todo mundo curtindo As melhores Vem que vem Foi bom te amar Não consigo Esquecer O beijo de seus O Tripa O MD Da Portela Tem pra gente Com a gente Você me deixou Obrigado, meu parceiro Silvino também Que não dá pra aguentar Obrigado, meu parceiro Reginaldo O Reginaldo Da 160 Meu irmão Um sentimento tão forte assim E é por isso Que eu te peço, amor Libera o gogô agora Vem, vem, vem Vem, vem Você me sentou Não me deu valor E o quê? Não quis nem escutar Tudo tu tinha pra te dizer Mas o que deu Eu vou fazer assim Vou provar todo aquele amor Que eu tinha pra te dizer Libera a voz 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 Vai, vem, vai Você me pensou Não me deu valor Tudo, tudo, tudo Tudo que eu tinha pra te dizer Mas o que deu Eu vou pra chance Vou provar todo aquele amor Que eu tinha pra você DJ Batu Ex-malandro Ex-malandro Ex-ex-ex-ex-ex-malandro Quando te vi Agora me faz viver Sentir Quando vou embora Não sabes como sofrer Eu sei que onde estiver Está pensando em mim Minhas noites agora São frias em ti Por que se foi Pra você que está arrependido Do seu grande amor Já perdeu Já foi Meu irmão Vou te passar a visão Sai dessa Chora Jamais Papai Chorar não vai trazer você Precisa ligar Com o que fazer É o fim Não dá mais Onde o nosso amor Se escondeu Aqui estou pensando em ti No quarto sinto tanto frio Eu me apaixonei Será que vou te esquecer? Cheba aí então! Eu vou Vou insistir Não posso viver assim Toda noite eu choro Em minha cama Também faz muito frio No ataque só moro dizer Tudo que eu sinto por você Com o DJ Alessandro Duarte E o DJ Padrão Esse som bate forte em mim Junto com o Salão Vou na direção E a equipe para o vermelho Vou amar você Loucura Vem Com o simples olhar Eu me apaixonei O amor aconteceu Entre você e eu Aquela brisa rolando Na mente A brisa do mar Vinha nos envolver O sol aquecer Entreguei a você Rorando na areia Como eu sonhei Canta aí Eu sempre te amarei Eu vou ver toda a vida Você me faz feliz Nunca me senti assim Coração Coração Meu coração Explodindo de paixão Por você Eu sempre te amarei Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor Bebendo a noite especial Que eu te dou Eu fiz só pra você Toma 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 Três Dois Um Assim Ó Se a palavra é certa E você tá ligado Pode acreditar Com nós é sem escama Estamos todos juntos Sempre lado a lado Nossa vida louca Mas nós também amamos Que Deus ilumine Todo mundo agora Quebra o caseado Faça o povo rir Com tua palavra Manda o mal embora Liberdade já que eu vou Cantando assim Quem sabe Canta eu quero ver Amar É poder compartilhar Os sentimentos É saber fazer feliz Quem tá do seu lado Dando a volta Por cima dos maus momentos Saber perdoar Sem lembrar do passado É poder compartilhar Os sentimentos E saber fazer feliz Quem tá do seu lado Dando a volta Por cima dos maus momentos Saber perdoar Sem lembrar do passado Dando a volta 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 Dando a volta